Qual foi a importância pra ti? Eu sei que a mudança de chave na tua vida foi aquele jogo ali com o Vasco da Gama Rapidinho aqui, até eu trouxe e quero colocar no ar aqui rapidinho Só um pouquinho, Leandro, só um pouquinho Um trechinho do que foi aquele jogo com o Vasco da Gama na Copinha em 2023 Lentamente esperando a movimentação do Cauê E o Cauê consegue a defesa Agora vamos ver, goleiro é ok, vamos ver Pé direito, pegou o Cauê Perde o pé na pica Apertar a marcação, o Raiá vem cruzamento A chance do Vasco, o Cauê faz milagre Uma grande defesa do Cauê Já que a tua namorada já é ligada no ramo, já vai arquivando aí Daqui a pouco tem um cílio, vem tudo aí Eu tenho, isso é uma coisa que eu sempre procurei guardar Desde o Londrina assim, pequenas conquistas né Eu tenho a luva que eu treinava no profissional do Londrina Eu tenho a bola desse jogo Acabou o jogo, já peguei a bola do jogo Já levei ele, não é minha A luva desse jogo eu ainda tenho Entendeu? Pô, eu tenho um crachado desse jogo Fora vídeo que eu tenho guardado É a história tua Essa é a tua história Lá na frente tu vai falar e vai mostrar Não vai só falar Eu guardo tudo Eu tenho o troféu de Imb Esse jogo do Vasco e do Ibrachina É muito engraçado no que acontece O Ibrachina sai e perdeu 3x0 pro Vasco 3x0 Aí o que acontece Tava 3x0 tu faz uma defesa Que o Rayan Hoje já é profissional Que jogava no Vasco Na copinha Ele cruza uma bola E tu cara a cara com Cara a cara com o atacante Tu faz a defesa Que foi a defesa do jogo E até conversando em off contigo Tu falou que foi uma das defesas da copinha Como é que é? Foi Tava entre as 10 melhores defesas da copinha E entre os 10 lance principais Daquela edição da copinha Daquela edição Cara, porque se você analisar o lance Cara a cara com Porque seria 4x0 E eu acho que daí não tinha mais chance Né? E a partir daquele lance Que tu faz a defesa O Ibrachina Ele vai e faz 3x3 E vai pros pênaltis Até na sequência desse lance Desculpa te romper Mas a gente faz o gol dele Sai um escanteio pro Vasco O Vasco perde a bola Nesse escanteio E a gente faz o gol Não, como a defesa daquela ali Se o time não se animar Tem que dar um tapa na cara De cada um na hora do jogo Né? É uma defesa daquela ali E qualquer um se anima Se não é o gol Ele tá fechando tudo aqui A gente não vai correr por ele Pelo amor de Deus, né? É Mas anima quem tá jogando Né cara? Uma defesa assim Um lance É... Diferente Anima quem tá jogando Faz uma diferença total É, faz Eu tava ali Analisando a defesa dele Naquele momento ali Tava vendo os comentários No Youtube Em cima da sua defesa E teve um comentário Que foi engraçado Que o cara falou assim Ó O goleiro dos caras lá Baixou o Neuer Aham Papo sério Papo sério E ele faz uma defesa De fato Não é porque eu tô na tua frente Eu não preciso fazer isso Fazer média Mas foi uma defesaça, mano Tanto que foi escolhido E nos pênaltis Tu pega dois pênaltis Né? E o Ibrexina Passa pelo Vasco Mais perto do que aquilo ali Só se for uma chapa de raio-x Ali no hospital Tá louco É pesado É bacana demais, mano Bacana Parabéns, né? Parabéns por esse Esse momento aí, cara Esse jogo é muito importante Acho que me marcou muito Porque a gente já vinha De um Paulistão muito bom Essa equipe foi destaque No Paulistão A gente ficou entre as oito Melhores equipes do Paulistão A gente acaba goleando O Santos Que foi campeão E o Santos sempre tem Um time bom A gente pega o Santos Nas quartas de final E joga na nossa arena E a gente ganha O Santos de 4x1 Com o Ivonei Miguelito Até o que bateu o pênalti agora O Jair Sim Ele tinha recém-machucado Recém-machucado Porque ele tinha machucado Cruzado Então o time era uma máquina A gente ganha desde 4x1 E acaba perdendo De 4x0 na Vila Então a gente ficou Pô, era a sensação Assim da nossa chave Copinha E a gente acaba perdendo O primeiro jogo Pro Botafogo da Paraíba Depois ganha Com dois a menos Dois expulsos Nossa senhora Foi difícil E ganhar com dois a menos Vamos falar pra ti Esse jogo foi difícil O time falasse Meu Deus Com dois a menos Fizemos isso Barbaridade E aí depois ganhamos Do Santa Cruz Fortíssimo Santa Cruz Ganhamos do Cana Anca Um time também do Nordeste E aí a gente ficou em segundo Só que a gente já sabia Quando começa a copia Que quem é que a gente pega Se passar Sim A gente já sabia Que era o chaveamento Do Vasco Do grupo do Vasco Só que a gente pensava o que Vamos pegar o Ercílio Porque a gente A nossa meta era Clássico cair em primeiro Pega o Ercílio E depois pega o Vasco E já Deus quis assim né Isso que eu falo Aconteceu o que Deus quis dessa maneira Sim E a gente pegou o Vasco E assim off A gente Quando tá jogando A gente não pensa assim Pô é clube grande Já tem um medo Não sei o que A gente que joga Se prepara A gente quer jogar esses jogos A gente quer jogar Quanto grande Porque a gente quer ser visto Claro A gente joga até Com mais vontade ainda Exatamente E quando começa esse jogo aí A gente acaba tomando um gol Acho que bem no começo Começa uma pressão Danada do Vasco E Aí a gente tem o primeiro gol Toma o segundo Em sequência Em sequência Um pênalti cometido A gente toma o segundo E até Nesse lance aí Eu sempre treinei De falar com o batedor Hoje não pode mais né Porque tu pode acabar Com o psicológico dele E já Aí vai mandar uma Vamos dizer Uma arbitrariedade Ai meu Deus Ele veio falar comigo E essa copinha Foi logo após a copa Então me compararam Muito com o Dibu Martínez Sério Na disputa de pênalti Pênalti durante o jogo Foi até o Acho que não foi o Rayan Que bateu Foi o 10 do Vasco O Rayan era 9 7 anos assim Ele foi bater o pênalti E eu falei Eu quero ver se você tem Personalidade Não sei o que Bate aqui Falar assim Vou pegar E ele trocou o canto O cara trocou o canto Quando troca o canto Entendeu E ele fez o gol Aí depois vocês vão entender Por que eu falei isso Aí continuou o jogo 2x0 Foi um intervalo Tudo errado Tudo errado Eu imagino Tadão puto Nosso time assim O Ibrachina Por ser um clube Empresa Então é muito moleque Que saiu de Palmeiras Cruzeiro Atlético Ceará Já tem uma formação Do time titular Que não tinha jogado Teoricamente assim Clubes de maior expressão No Brasil Era eu e o centroavante Que coincidentemente Éramos de São Bernardo Sim E a gente foi o destaque Da Copinha Pelo clube E já se conhecia também Isso ajuda Ajuda muito E aí a gente acabou Voltando pro segundo tempo Motivado Vamos não sei o que E no Acho que Cara 2x3 minutos Do segundo tempo A gente tomou o terceiro gol Nossa senhora Aí Aí dá uma tela Pode jogar fria A gente tipo A gente já fica ali no jogo Pô agora já era né Tipo Aí o bagulho televisionado Cara Só que é como eu te falei Como a gente tá acostumado A gente não fica pensando Óbvio que na hora do gol Pô já era Foda Não sei o que Não não Sabe Mas passou E até tipo assim A defesa quando acontece Todo mundo Todo mundo tava desanimado Assim sabe Tipo pô Vamos perdendo de 3x0 Nós já vinha de uma goleada Marcante Que a gente perdeu Uma classificação E a gente ganhou de 4x1 E tomou 4x0 do Santos Aí passa aquele filme na cabeça Passa aquele filme Vamos perder de novo A classificação De goleada E aí Deus abençoou Graças a Deus Eu fiz a defesa lá E aí a gente consegue Fazer o primeiro gol E a gente faz o segundo Só que o que O treinador do Vasco faz Ele tira todo mundo Ele tira o Rayan Quando tá 3x0 Um pouquinho Assim que ele fez o terceiro gol Um pouquinho antes da minha defesa Ele tira todo mundo Já tava ganho pra ele Não O Rayan cruzou a bola Foi O Rayan que cruza Quando deu o escanteio Ele tirou todo mundo Eu fiz a defesa E o Rayan saiu Saiu 10 do time Saiu 5 Ele fez 4 alterações Porque o que Copinha é um jogo Um jogo hoje Descansa amanhã E joga depois Então Isso E ele achava que Ele tá errado Porque tem que descansar Já tava ganho A gente não poupava Independente A gente não poupava E aí ele tirou todo mundo E os caras Tavam com o olho Desse tamanho Quando a gente fez O primeiro gol Porque só dava Nós no jogo Aí A gente cresceu Nosso time era muito bom Tipo assim Questão de momento decisivo Nosso time era muito bom Sim A gente fez 3x2 E ficou em cima deles Até engraçado Porque Faz o gol a 50 minutos Isso O lance do gol Eu pego uma bola E eu vou quebrar A bola Pô Quer jogar rápido né Eu vou quebrar E eu acabo errando Acaba errando a fatiada A fatiada Em vez de ir longa Ela para ali no meio Estratégicamente O jogador do Vasco Vai tentar atirar de cabeça Assim E na hora que ele tenta Atirar de cabeça Ele fura Bateu no chifre A bola volta A gente arma No contra-ataque No último lance do jogo A gente cruza No último lance Aí Quando Ela fez o gol Foi festa total Tipo assim Não sei Descrever a sextação Se é fora de sério Porque a gente veio No 3x0 No jogo que a gente já estava Pensando Pô Vou pra casa Deu A gente consegue Só que Como eu falei Prendendo o treinador do Vasco Não né Prendendo o treinador do Vasco Cara O treinador do Vasco Era aquele William É um Cara muito inteligente Assim sabe Mas não foi né Futebol Mas acontece Acontece Mas depois a gente pode Trabalhar junto Pode ser É claro Mas vou supor Eu pensaria diferente É assim O time ganhando O cara não se mexe Só troca na finaleira Mas é o que eu penso Tipo assim A gente Ninguém São raros Esses momentos 3x0 No segundo No início São raros Esses momentos Do futebol De virada épica De momentos Assim Só o Botafogo Pra ceder isso aí Só o Botafogo Da balada Mas O Vasco Um bastidor engraçado Dessa história De vocês É que quando vocês Vencem nos pênaltis Daí deu um fecha-pau Total lá também É porque assim É uma coisa que Como eu te falei Muitas coisas Vocês não sabem Que a gente joga O Flavinho Na sua lateral Pô fenômeno Parceiro Gente boa demais Amigão Amizade com ele Até hoje Ele Falou que Jogou no São Paulo Campeão de tudo Na base Na base E ele falou Que ia comemorar E tal Que ia fazer Que não sei o que A gente Pô não faz Não faz Só que tipo assim Tava 3x0 Ninguém mais Pô Pô Ninguém lembrou Ninguém vai falar Pô Flavinho vai fazer Tipo Tava 3x0 E nós empata E ninguém vai ficar Tipo na euforia Pô Lembrar do Flavinho Falando que vai fazer Ah não dá né Que é um gesto de torcida né Não posso falar Mas vocês entendem É um gesto de torcida Sim E aí A gente acaba Empatando E vai pros pênaltis Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã